Olá a todos, meu nome é Alder Tavares, bem-vindos a mais um Tasca do Telemóvel. Como a maioria de vocês deve saber, o sistema Android permite a personalização dos nossos telemóveis. Nesse sentido, venho-vos a apresentar uma aplicação que chamou a minha atenção e que me parece bastante interessante, o Exlyler. O Exlyler, como o próprio nome indica, é um marcador que pretende simplificar a interação com o nosso telemóvel, tornando-o mais natural e fluido e proporcionando uma melhor experiência na ótica do utilizador. Conforme estava a indicar, e não me canso de repetir, o Exlyler para mim é uma aplicação fantástica e vou-vos já explicar porquê. Ele permite-nos aceder a todos os nossos contactos e visualizá-los de três formas distintas. Ou seja, a lista completa, que está organizada por ordem alfabética, poderemos ainda visualizar os nossos contactos por grupos, em que podemos dividi-los por amigos, família, colegas de trabalho ou criar novos grupos. E ainda, a terceira opção, que é definir favoritos e assim aceder mais rapidamente a esses mesmos contactos. A partir daqui, nós poderemos aceder diretamente ao registro de chamadas efetuadas, onde estão todas as informações acerca das últimas chamadas dispostas de uma forma bastante completa, mas simples, indicando há quanto tempo atrás as mesmas chamadas foram efetuadas e indicando, através de um sistema de cores, a natureza das mesmas. Ou seja, se foram não conectadas, se foram recebidas, se foram perdidas, se foram efetuadas, etc. Outra opção interessante e muito inteligente é, de facto, que o Exiler permite-nos ligar diretamente para o contacto, caso arrastemos o seu nome para a direita, ou então aceder diretamente ao serviço de mensagens, se arrastarmos o contacto para a esquerda. Em relação ao Exiler, resta-me apenas dizer que, em termos de personalização, ele é bastante abrangente, pois permite-nos efetuar várias escolhas de acordo com o nosso gosto, ou então ainda definir diferentes temas. Eu, neste caso, tenho o que vem por defeito, mas poderão ir à internet e fazer o download de forma gratuita de vários temas, entre os quais o sempre apetecível Ice Cream Sandwich. Ah, é verdade, se vocês forem como eu, provavelmente estão sempre a instalar ou desinstalar aplicações. Nesse sentido, eu venho-vos a dar uma dica da forma como é que devem, de facto, desinstalar aplicações no vosso telemóvel para que não fiquem com ficheiros fantasmas que ocupam memória e ocupam tempo do processador. De facto, a forma mais correta como devemos desinstalar as nossas aplicações deverá ser aceder à mesma. clicarmos primeiro em forçar paragem, em seguida eliminar dados, ok, e só então e finalmente devemos clicar em desinstalar para que ela desapareça por completo. é só clicar em ok e já está. E pronto, muito obrigado pela vossa atenção uma vez mais. Espero que tenham gostado desta review. Se sim, coloquem um like ou façam um gosto na tasca do telemóvel que é sempre uma grande ajuda. Muito obrigado pela vossa atenção e até à próxima.